E hoje a ministra Eleonora Menecuti, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, falou sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. As mulheres podem denunciar, estão confiantes que o Estado tem políticas que as acolhem. Recentemente, o governo federal lançou um programa Viver Sem Violência que tem várias ações. Entre elas, tem uma Casa da Mulher Brasileira que será implantada nas 26 capitais e Distrito Federal. Sabemos que sem autonomia econômica, as mulheres não saem do ciclo de violência. Nessa Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma proposta de reinserção ou inserção das mulheres nos mundos do trabalho, que nós chamamos de emprego e renda. Nessa, terão maior facilidade de acesso ao trabalho, um acesso à qualificação profissional e, fundamentalmente, muito importante, um acesso a linhas de microcrédito. Legenda Adriana Zanotto